Fala aí, Galistas! Tranquilo? Aqui quem fala é o Ângelo do canal Yu-Gi-Do-Sul E galera, hoje eu tô aqui 5 anos depois pra trazer pra vocês a minha atualização da coleção que eu tenho de cartas e itens de Yu-Gi-Oh! Pra aqueles que são mais saudosistas, que me acompanham mais tempo, sabem que lá mais ou menos uns 5, quase 6 anos atrás Eu gravei um vídeo, que inclusive também é o vídeo com mais acessos aqui no meu YouTube, no meu canal Onde eu mostrava as cartas que eu tinha naquele momento, naquele momento onde eu simplesmente não era ainda um jogador Eu apenas acumulava as cartas e gostava de ir na local trocar Aquele é um vídeo bem antigo aqui do canal, mas que fez um relativo sucesso porque é um vídeo simples Um vídeo onde eu simplesmente estava expondo o meu hobby, um dos meus hobbies, né? De lá pra cá, muitas coisas mudaram na minha vida, inclusive em relação a como eu enxergo o jogo Como eu enxergo essa questão do meu canal, como eu enxergo o Yu-Gi-Oh! em si Hoje eu me considero um jogador competitivo Também ainda tenho resquícios daquele colecionador que outra hora já fora E dito isso, esse vídeo aqui vai ser uma conjectura, uma sintetização daquilo que eu acabei me tornando em relação ao Yu-Gi-Oh! como um todo Então logo, hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização de tudo que eu tenho em relação a esse hobby que eu tanto gosto Beleza? Vou mostrar pra vocês tudo o que está ali atrás, desde os discos de duelo lá em cima Até também ali os meus mangás Assim, claro, vou dar uma pincelada por cima, até porque a maioria desses utensílios tem vídeos próprios destinados a eles aqui no canal E obviamente, depois de mostrar todos os segredos que tem aqui atrás de mim nesse meu cenário Eu vou partir então pras cartas que eu possuo atualmente Lembrando que hoje eu também vendo cartas, então tem muitas cartas que vocês vão ver nesse vídeo que estão pra venda Eu vou sinalizar quais delas são Beleza? Apertem os cintos, vocês todos estão convidados então pra entrar no mundo do colecionismo do Ângelo Aqui do canal Yu-Gi do Sul, vem comigo Bom, primeira coisa então que eu acho legal aqui de mostrar, tirando aquela bagunça lá da minha cama É que o meu cenário, como eu gravo né, tem as lâmpadas aí, várias luzes Pra sair uma qualidade de imagem o melhor possível Mas vamos então chegar por fim aqui na minha estante favorita Nossa senhora, ela tá um pouco sujinha aqui, o quarto também tá Mas eu vou começar então por cima, os discos de duelo Esse daqui é o do GX, ele tá funcionando bem direitinho Eu posso fazer um vídeo um pouco mais detalhado falando sobre os discos Tem também um dos playmatchs que vinha naquelas coleções lendárias do Yu-Gi-Oh! 5DS Aqui tem o playmatch então do Orixalcus Também tem um dos playmatchs das coleções lendárias da Letraça Que ele é do Joey's World E esse daqui então é o meu mini templo do Yugi Muto O Yugi Muto é o meu personagem favorito, eu gosto muito da história, do desenvolvimento dele como personagem E principalmente dos seus momentos épicos né, suas cartas Então aqui eu deixo reservado em cima desse playmatchzinho aqui de Gold Series 4 Esse daqui é um enigma do milênio, feito em impressão 3D Que também faz parte do meu cosplay de Yugi Ele não é pesado Aí tem aqui então essas cartas de anime Que é um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no meu canal E esse daqui é o disco de duelo mais emblemático que eu tenho, que é o da Cidade da Batalha Né, Batalha da Cidade Esse disco aqui na verdade ele conseguido por um dos inscritos que é o Regis A gente entrou em contato Ele disse que tinha, era uma das coisas que eu mais queria em relação ao Yu-Gi-Oh! Cara, ele foi super gentil assim Foi uns 6 meses mais ou menos de conversa Fazendo uma negociação até que por fim Eu consegui pegar esse disco de duelo aí por um preço basicamente simbólico que ele me fez Muito obrigado Regis, sempre vou agradecer ele por isso Tem o meu tênis da Adidas do Mago Negro Eu não vou tirar ele da caixa, já fiz unboxing dele aqui no canal O pote da ganância é feito em impressão 3D Também ganhei da galera da Drag Store, minha parceira Aqui embaixo tem algumas coisas interessantes, né Primeira coisa é esse playmatch lindo aqui da... Que é um cloth match na verdade da Lumine Match, minha parceira também Tá aqui, a versão 1, adoro Esse daqui é muito legal, esse daqui é o meu primeiro enigma do milênio Quando eu comecei a pensar em me tornar um cosplay eu fiz esse daqui à mão Esse daqui então, essa daqui na verdade é a minha coleção de mangás do Yu-Gi-Oh! Faltam 7 volumes como vocês podem ver Acaba no 38 né, falta 7 Mas só pra falar dessas caixas seladas aqui Elas estão todas vazias né, com exceção dessas daqui do Kaiba e do Yu-Gi Que elas estão vazias, os boosters também eu decidi guardar sim porque eu acho muito bonita essa caixa O deck também tá vazio, mas tem as cartas, as giant cards lá atrás né, tem o do dragão branco São produtos bem raros hoje em dia, até dá pra encontrar Mas eu fiz unboxing dos dois aqui no canal também Esses bonecos aqui na verdade eu ganhei O Regis me deu juntamente com o disco de duelo Ele me deu até mais um baralho Tem um vídeo também desse daqui no canal Mas aqui tem o Mago Negro, o Mago do Caos Meus cachorros comeram a cabeça dos K-Nights Isso foi muito triste pra mim, mas Daí eu aprendi a deixar mais alto os bonecos lá no chão Aqui o Hyohan e o Agumon Ali atrás também tem o Hiroclix Eu ganhei agora na última viagem que eu fiz pro OSS 3x3 Na inscrição você ganhava uma orelhinha Aí vamos passar aqui pra parte boa do negócio Isso aqui são meus decks, algumas cartas também Vou mostrar pra vocês mais detalhado em breve As minhas pastas também de cartas Vou mostrar pra vocês mais em breve Os meus playmatchs também vou mostrar pra vocês mais detalhado Essa parte que eu gosto bastante tá Aqui os estruturais Dois do Yuvi eu tenho, não só o Macrados tá, obviamente Do Joey, do Pegasus Tenho esse daqui Esse aqui eu nunca fiz vídeo no canal E se vocês quiserem eu posso fazer inclusive O Zob Madness, só que o OCG Eu acho lindo esse deck aqui As cartas são lindas E aqui tem isso aqui que eu acho muito interessante também É um booster lacrado de eternidade flamejante Que eu peguei quando eu fui pro nacional Na verdade eu ganhei da minha namorada Camila Eu vou deixar lacrado ele até segunda ordem Acho muito legal ter uma coisinha lacrada assim desse tipo Tem a minha caixa dos lotes É... isso aqui eu não vou mostrar muito pra vocês não Não vou entrar em detalhes Mas são lotes, cara É lote, enfim, lote em carta espanhol Um monte de coisa aqui, ó E aqui é essa caixa que com certeza eu vou mostrar pra vocês Tem muitas coisas legais Agora eu vou voltar aqui então pra mesa E puxar coisa por coisa pra mostrar pra vocês Lembrando que esse vídeo aqui vai ser um vídeo longo Tá, então já aproveita, se inscreve, curte o vídeo e ativa as notificações Bom galera, então eu vou começar aqui pelos playmats que eu possuo, beleza? Esse daqui é um dos últimos que eu consegui Peguei com o Thiago e o Azabal do meu time O do Judge, do Mago do Caos Eu acho lindo esse playmats, lindo, maravilhoso Ah, essa aqui sim, acho que foi minha última aquisição É o do Illusion Magician E ele conseguiu esse playmats aqui Ele acabou me dando A gente tinha uma dívida ali em aberto Eu pedi pra ele me dar esse playmats Que a gente abatia em dívida Ele não pensou duas vezes É um playmats maravilhoso também Muito bom, de muita boa qualidade Aí aqui então eu vou passar pra outro playmat Que esse maluco me conseguiu Esse daqui É, se não o Se não um dos, é assim O mais bonito que eu tenho Que é o do ICS25, né? Na inscrição você ganhava Esse playmat aqui Comemorativo aos 25 anos de aniversário do card game Já vinha até com a login online Enfim Esse daqui é um playmat raríssimo Embora ele seja novo, ele é raríssimo Porque ele contempla Todas as prize cards Que foram dadas ao longo De todos os ICS, né? E aqui inclusive Também tem uma curiosidade legal sobre ele Que tem a data De todos os ICS Já realizado Agora vamos pro próximo playmat Deixa eu tirar essa leva aqui Senão Fica cada vez maior Eu tenho esse playmat aqui Que não é oficial Da Konami Beleza? Ele é um fan made É uma arte de fã Eles puseram o logo ACG Tá? Mas é um playmat muito legal Que contempla aqui todos os dragões negros As versões dos dragões negros Inclusive, obviamente, o principal Black Meteor Black Skull Tem até o dragão negro de olhos vermelhos lá em cima E todas as outras variantes Dessa daqui Que é uma das minhas cartas favoritas E falando em dragão negro de olhos vermelhos Esse daqui Do Red Ice Flare Metal Dragon Uma das cartas aí que Inclusive, recentemente, estava jogando aí No deck de Kaxira É um playmat sensacional Que foi dado no regional de 2016 Tá? Então já é um playmat Assim, deveras antigo E tem mais de 7 anos Muito bonito Tem esse daqui Que é do Yu-Gi-Oh Day Esse daqui eu peguei No nacional Quando eu fui É muito bonito Ele tá um pouco damage Atrás aqui Na parte de De borracha dele, né Ele tem uma Uma dobra aqui no meio Vocês conseguem ver ali Tem mais esse daqui Da pequena maga negra Também que eu comprei Na Drag Store Esse daqui Eu acho simplesmente Lindo Magnífico E é um produto Diretamente fabricado Para as OTSs venderem Ele tem um gloss Um brilho Que é Cara, uma coisa Muito diferenciada Assim Em playmats E realmente Ficou muito bonito Esse daqui Uma obra-prima Isso daqui Dá um legítimo Quadro Muito bonito E por fim O meu playmats Favorito Mais bonito De todos E o que eu mais Tenho prazer Em mostrar pra vocês Agora E que inclusive É o que eu vou gravar Meu vídeo aqui agora É o playmats Do regional Do regional De 2005 Ou 2004 É uma relíquia E eu consegui Na Drag Store Uma barbada Mas lá Porque os caras São muito meu parceiro Beleza É um playmats Simplesmente Fantástico É o clássico É o Yu-Gi-Oh! Raiz E eu nunca gravei Nada com ele Aqui no canal Essa vai ser A primeira vez Bom, a primeira coisa Que eu quero mostrar Pra vocês É essa minha caixa Que tem muitas coisas Legais aqui dentro Que fazem parte Da minha infância Enfim De quando eu comecei A jogar Yu-Gi-Oh! Eu fui acumulando 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 Coisas assim Eu guardo Nessa caixa aqui Tem várias outras coisas Medalhas, etc Mas eu vou pegar Somente ao que interessa Não é de Yu-Gi-Oh! Mas eram cartinhas Que o irmão De um amigo nosso De infância Ele tinha muitas cartas Ele nos deu várias Várias e umas Eram muito caras Só que a gente Não sabia nada Na época Então a gente Ficava jogando Na pracinha Enchendo de areia E tem esses Sleeves aqui Olha que legal Aqui galera Tem os meus primeiros Sleeves Da história Eles são azuis São Cara São grossos É bizarro É bizarro O material que foi usado Para fazer esses Sleeves E até hoje Eu guardo eles Com muito carinho Porque eles me lembram Muito a minha infância Quando eu comecei Com o jogo lá em 2008 Essa figurinha aqui Que eu encontrei Recentemente Por dois reais Aqui numa banca Perto de casa Que tem Essas imagens Aqui do Yu-Gi-Oh! Aqui tem umas coisas Uns playmates Mais novos Eu guardo também Isso daí Eventualmente eu dou Para as crianças Que querem começar a jogar Isso daqui Veio numa Collector Team Que eu comprei Em 2018 Eu acho Eu me arrependo Até hoje De não ter feito Unboxing dela Aqui no canal Era da caixa Do Red Eyes Do Red Eyes Não Do Red Nova Dragon E vinha com tudo Isso daqui Deveria ter feito Unboxing daquilo Na época Eu já tinha o canal O canal já estava Melhorzinho Já estava maior Mas eu acabei não pegando Cool Decks You Can Make Yourself Tem esse aqui também Que é o primeiro Playmate de Link Que veio Esse daqui Do Endymion Esse daqui É muito legal Foi um deck Que eu tive Há muito tempo atrás Em 2011 Eu tive esse deck Dark Impero Dark Emperor Structure Deck Que vinha o Kyos Monarca das Trevas Pera Esse deck aqui Era fantástico Foi um dos meus decks Favoritos Por muito Muito Muitos anos Structure Deck Machine Revolt É o SD10 Structure Deck 10 Muito legal Que vinha as cartinhas Jensen Tear Salamon Gritch Acho que é Esse aqui Esse aqui Esse aqui também é legal O deck do Yugi Esse daqui então Que é do meu primeiro deck Que eu tive Ah não Um dos primeiros decks Que eu tive Que é o Manuel de Regras Quando ainda vinha Impressos Muito legal Muito antigo 2009 Acho que é a versão 7.0 Mudou muitas coisas De lá pra cá Não é mesmo Vinha isso aqui também Vinha muita coisa Tinha muita coisa agregada Era desse deck Que eu comprei Alguns dos playmates Antigos aqui Juntamente com os manuais Esse do Joey Ó Versão 3.0 Eu tive muitos Do Joey Muitos decks Do Joey Do Pegasus Que vinha Isso aqui é falso E esse daqui Da onde Meu Deus Ah Esse daqui é o do Merrick Eu tive uns 3 ou 4 decks Do Merrick Pena que eu não Deixei eles guardados Pra contar a história Mais algumas coisinhas E é isso aqui Que eu tinha então Guardado Pra mostrar pra vocês Beleza Primeira coisa que eu tenho Aqui então É essa lata Do faraó Das batalhas Ela tem alguns outros Card games aqui Essas daqui São as minhas cartas Versão anime Lá de um vídeo Que eu fiz juntamente Com a Camila Muito tempo atrás E eu uso elas Na verdade é mais É pra fazer de cosplay mesmo Porque elas cabem No disco de duelo Isso aqui é de Flash and Blood Tá lacradinho É um welcome deck Aqui tem Essas cartas De Rush Drill Beleza Que eu ganhei Da loja Mundo Imaginário Nossa parceira também Já fiz unboxing Também disso aqui No canal Mas eu deixo guardadinho Tem essa trap Rolly lindona aqui Não são coisas aí Que eu costumo Usar muito não Isso aqui Da Ash Digimon Isso aqui é uma coisa Do Salvar a Story Meu amigo E aqui tem Essas cartinhas De Battle Sins Juntamente com As cartas de Magic Aleatórias Várias coisas legais Cicatriz Mas isso aqui Não é o foco Do vídeo não De Magic Vou deixar de lado Isso daqui Afinal de contas Vocês vieram pra ver As cartas De Yu-Gi-Oh Na verdade Essa daqui É minha outra lata E essa Eu reservo Pra guardar Os meus sleeves Não tem nada demais Pra mostrar pra vocês Essa minha box Aqui do Regional É uma deckbox Muito bacana E tem alguns dados Aqui Tem esse Que é da Pequena Maga Negra Tem o do Junk Warrior Junk Synchron Na verdade Esse aqui Que é da Do símbolo Do Mago Negro O círculo Tem esse dadinho Aqui que não tem Não é nada não Mas eu adoro ele E a minha moeda Né pô Moedinha que eu ganhei De salvar a Story Muito bonita essa moeda E aqui dentro Eu tô ainda Em fase de organização Preciso de uma pasta Pra guardar minhas Estampals Mas tem As cartas que eu uso De extra deck Atualmente com esses Livros bonitão aqui Que eu ganhei lá no Nacional Ao ficar em 77º lugar Tem muitas coisas De extra deck E focando principalmente No meu deck Que é o Dragão Né Muitas coisas Cartas em inglês Que são as minhas favoritas Aqui a minha deckbox Que eu uso Nos meus torneios regionais Essa daqui Eu costumo usar Nos meus torneios Nacionais Ou internacionais Essa daqui Eu uso só Nos regionais Porque eu acho Que é mais fácil Mais prático Não precisa De tanta burocracia Não Ah e tem Algumas cartas Aqui Deixa eu tirar Pra vocês É basicamente Meu deck O deck Que eu tô usando Hoje É o deck De dragão As cartas De bestial Aí ó Algumas Stamples Esses sleeves Aqui são Da central Da nova leva Eles mudaram A fórmula De como eles Faziam Os sleeves E agora Tá muito Melhor Tem esses Outros Aqui também Que são Os remanescentes Cartas Que ainda Não vão No deck Mas de novo Isso aqui Tá desorganizado Eu preciso Achar uma pastinha Boa Poxa vida Agora eu trouxe As pastas Aqui pra vocês Verem Essa daqui É a minha pasta Com as coisas De coleção Beleza Essa daqui Eu vou deixar Por último Essa daqui Também é uma pasta Que não é de coleção Não Tudo isso aqui Essas duas pastas São coisas pra venda Tá Que eu deixo anunciado Também na minha pasta Da Maip Eu vou mostrar Pra vocês primeiro A pasta Grandona aqui Da central Começar aqui Então não tem Muita enrolação Não São coisas Mais Atuais Muitas coisas Legais Tem essas coisas Aqui da Da Megateam Olha só Que bonitas São Usem O meu vídeo Antigo Pra comparar Então Qual foi a minha evolução Eu acho que vocês estão Começando A sintetizar Conseguir identificar Qual é a mudança Que eu tive De lá pra cá São várias Na verdade Mas Vocês conseguem Então perceber Que realmente Eu me tornei Outro tipo De colecionador Outro tipo De De Jogador Também Afinal de contas Eu jogava também Na época Olha essa carta Aqui é maravilhosa Também Tá disponível Na minha Maip Cards Mago De Laços De Unidade Pra quem gosta De mago negro Também Mestre Do caos Linda Carta Eu tenho Cuidado Muito Extremo Com essas Cartas Que eu deixo Pra vender Porque eu gostaria Como comprador Também receber Sempre as Cartas Em ótimas Condições Então eu deixo Elas Todas Em sleeves Pra que Chegue uma Carta Com qualidade Pra quem Acaba vendendo Olha esse Dragon Arco-íris Aqui Que maravilhoso Que ele é Essa carta É muito Bonita As cartinhas Também Handtraps São as cartas Que são mais Usadas Aqui Recentemente E vai Carta É bastante Carta Mas dá Tempo De mostrar Tudo Sim Aqui tem Mais isso Aqui Os Pêndulos Cartas Pêndulos Vai vendo Aí Cyber Anja Um monte Dessas Cartinhas Aqui Que são Comuns Mas são Cartas Muito Fortes Por isso Que eu As deixo Aí Aqui A gente Entra Nas Cartas Mágicas Mais Cartas Mágicas Essa Carta Aqui Também Uma Das Minhas Favoritas Que A Mudança De Opinião Change Of Horde Carta Simplesmente Única Incrível Lá Aqui Essa daqui Também Então Na raridade Ultimate A Skill Drain Olha só Linda Carta Bom Aqui Tem mais Umas Cartinhas Antigas Também Lênis Arpia Aqui Acabou As cartas Avulsas Mas Também Tem As cartas De Sets Na verdade Aqui O Cachitira São Sets Isso aqui Vai Tudo Junto Os Punks Lindões Esse Aqui Então Unchained É um deck Que eu Peguei Para Eu Jogar Só Que Eu Não Consegui Me Adaptar O deck O deck É realmente Muito Complexo E Não Foi Para Mim Não Então Acabei Deixando Ele Para Alguém Que Realmente Vai Conseguir Usufruir De Uma Forma Muito Melhor Tem Os TGs Novos Também Esses Carinhas Aqui TG Salamandra Foguete E Aqui Já Começa Uma Parte Mais Legal Também Dessas Minhas Cartas Que São Das Cartas Antigas Que Também Estão Todas Para Venda Lá Na Minha Mipe Cards Tem Cartas Desde R$1 Até R$5 Não São Muito Caras São Só Comuns Aqui Muita Coisa Legal Para O Formato Gold Também E Afins Aqui Não São Cartas Que Estou Vendendo Ou Passando São Cartas De Coleção Mesmo Só Que Não Tem Uma Pasta Destinada Para Elas Tão Somente Então Eu Deixo Nessa Parte Aqui Olha Esse Mago Negro Em Inglês Da Megatim Raridade Quarto De Século Quarter Century Ele é Simplesmente Incrível Cara Uma das Minhas Cartas Favoritas É a Minha Carta Favorita Na Verdade Ele é Magnífico Também Tem O Mago Negro Do Filme Se Liga Ultra Raro Em Inglês Muito Bonito Isso Aqui Já é Parte Da Minha Coleção Lá Naquele Meu Vídeo De Dez Anos Atrás Tinha Meu Deck De Mago Negro Esse Daqui É O Meu Deck De Mago Negro Que Tá Incompleto Na Verdade Mas Enfim Tô Deixando Aqui Vou montando Ele aos Pouquinhos Cada vez Mais bonito Ele Círculos Do Mago Todos Secrets Olha que Lindo Muito Bonito Mais Coisas Aqui Alma Eterna Também Secreta Tudo Muito Bonito Mesmo E Aqui O Extra Deck Olha Só Essa Daqui É Uma Das Minhas Cartas Favoritas Do Extra Deck Porque Será O Paladino Negro Maravilhoso Bom Essa Daqui Foi A Minha Primeira Pasta A Pasta Que Como Eu Disse Para Vocês Tem As Coisas Que Eu Deixei Disponíveis Lá Na Minha My Picard Ok Quando Eu Falo De Coisas Mais Legais Eu Estou Querendo Falar De Coisas Antigas Galera Sim A Pasta De Coleções Antigas De Lobby Metal Raiders Olha só Só que Só tem As comuns Aqui E as Raras É Muita Coisa Antiga Muita Coisa Legal Do Jogo De Antigamente Para Quem Gosta De Jogar Um Golte Tem Muita Coisa Olha o Rio Han Aqui Esse Aqui É Legal Demais Aí O Dragão Alado Guardião Da Fortaleza Uma das Minhas Cartas Favoritas Também Tem Tudo Isso Daqui Muita Coisa Bacana Castor Guerreiro Eu Não Coleciono Mais Por Exemplo As Cartas De Lobby Essas Coisas Realmente Era Uma Coleção Que Gostava Muito Me Satisfazia Mas Eu Acabei Desistindo Porque Envolvia Muito Dinheiro Tempo Etc Eu Queria Mais É Jogar O Jogo E Ter Um Dinamismo Nas Coisas Que I Acabar Vendendo Trocando Etc Então Tá Aqui Mas Ainda Assim Olha Essa Aqui Essa Aqui É Fantástica É Uma Carta Short Print Ela Não Veio Muito Nessa Coleção Grande Moth Tem Combo Completinho Dela Aqui Também Carta Do Evil Wonder Witch Da Floresta Mística Dragão Do Trovão Muitas Coisas Legais Aqui Momento Que Meus Cachorros Começaram A latir Mas Não Tem Problem Cervo Caveira Algumas Mágicas Aqui O Pote Da Ganância Olha Aí Mais Algumas Coisinhas Aqui E Essa É Última Página São 20 Folhas Aqui Então Repletas Dessas Cartas Antigas Todas Elas Disponíveis Na Mike Bom Vamos Então Para Minha Última Pasta Aqui Essa Pasta É Da Minha Coleção Particular Que São As Coisas Que Eu Não Vendo Não Troco Enfim Coisas Que Você Sabe É A Coleção Da Pessoa Vamos Começar Então E É Desse Carinha Aqui Das Cartas Desse Maluco Primeira Página Aqui Tem As Cartas Aqui Do Reino Dos Duelistas O Exódia Olha Que Lindão Maravilhoso Exódia Que São As Cartas Então Do Reino Dos Duelistas Onde Tem Esses Sleeves Assim São Cartas Que Estão Faltando Nesse Caso Aqui O Mago Do Caos Que Eu Estou Sem Mas Eventualmente Vou Acabar Pegando Ele As Cartas Do Reino Dos Duelistas Tem Um Que Ele Nunca Usou Por Exato Básico Não No Anime Na Verdade Mas Esse Daqui Ele Usou Num Duelo Contra Bakura Enfim Muitas Coisas Legais Aqui Mas Isso E O Mago Do Tempo Também Que É Uma Das Cartas Que Eu Mais Gosto Do Yu-Gi-Oh Em Si Mesmo Não Porque Seja Uma Carta Do Yugi Mas Tá Aqui Adoro Mago Do Tempo E Tem Aqui Os Tokens De Kuribol A A A A A A A A Batalha Da Cidade Isso Aqui Cartas Que Yugi Usou Na Batalha Da Cidade Dando Um Pouco De Reflexo De Luz Mas Ignorem É O Terra O Terrível Essa Carta Que Ele Usa Somente No Mangá Mas Eu Pus Aqui Porque Enfim É uma das cartas Que ele usou Não é mesmo E ele usou Na época Da Batalha Da Cidade Mesmo Que não Tenha sido Propriamente No Torneio As Spells Então Pote Da Ganância Soul Taker Exchange Paladino Negro E Afins E a A gente Vai Então Aqui Para as Armadilhas E Passamos Para o Terceiro Deque Do Yugi Olha Essa Da Aqui Essa Aqui Sensacional Mystical Breath Panel Essa carta Aqui Ela É Simplesmente Incrível Ela É Uma Carta Que Não Pode Se Usar Em Torneios O Outro Deque 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 Esse Deque É Um Mix Das Cartas Que Ele Usa No Arco Das Memórias Ou seja Tem As Cartas Do Farol E As Cartas Do Yugi Caríbol Caríbolado Que É Uma Carta Do Yugi Mago Silencioso Gadget É Um Mix É Mix Como Vocês Podem Ver Cartas Do Arco Das Memórias E Aqui Então A Gente Entra No Arco Do Darts Que É Um Arco Antes Do Arco Das Memórias Só Que Eu Quis Botar Aqui Um Mais Para O Final Porque Eu Acho Ele Magnífico Vejam Bem Aqui Os Cavaleiros Ultimaios Lendário Cavaleiro Ultimaios Lindo Lindo Raro Secreto O Hermos E O Tá incompleto Também Tem Muitas Cartas Faltando Mas Aqui Tem Um Lacre De Orixal Olha Só Carta Icônica Do Anime De Yu-Gi-Oh E O Mago Negro Raro Secreto Também E Esse Daqui Então É O Último Deque De 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 Dark Side Of Dimensions Também Muito Bonito Vamos Ver Então Olha Aí Todo Bonito Ainda Tá Faltando Aqui Os Deuses Egípcios Que O Obelisco Quarte Alternativa E O Dragolado De Ra Falta Um Guardião Celta E Aqui Falta Uma Spell Que Ainda Não Sei Qual É Os Magos Silenciosos Olha Esse Monstro Que Renasce Que lindo Que ele É Da Mega Team De 2019 Linda Carta Essas Coisas Essas Cartinhas Maravilhosas Tem Essa Carta Aqui Que É Do Mago Do Pesadelo Nightmare Magician Exatamente Quarter Century Linda Carta Tem Meu Mago Negro Da Adidas Esse Daqui Vou Tirar Só Para Mostrar Para Vocês Tá Lacradinho Vem Junto Com Tênis Que Nem Eu Já Mostrei Para Vocês Antes Olha Esse Dragão Milenar E Olha Esse Dragão Milenar O Clássico E A Arte Alternativa Ambos São Maravilhosos Mas Esse Daqui É Secreto Então E Essas Daqui São As Cartas OCG Que Eu Venho Colecionando Para Montar O For Billing Memories Tem Esses Rituais São Todas Cartas Sem O Selo Que Nem Vocês Podem Observar Aqui Elas Não Possuem Selo Mas Elas Ainda São Cartas Originais Só Que Eventualmente Eles Estão Printando Cartas Isso Aqui É Só Um Princípio Da Coleção Eu Quero Destinar Uma Pasta Somente Para Essas Cartas De Forbidden Memories Mas Também Tem Outras Aqui Mais Cartas CG E Essa Daqui Então É Minha Última Folha De Todas As Cartas Que Eu Tenho Que É A Folha Onde Eu Guardo As Cartas Banidas Vai Com De Elas Voltem São Cartas Realmente Muito Fortes Colossus Arquite Calus Sprite Elf Anaconda Rock Firebreaks E Aqui Atrás Também Tem Outras Uma Das Cartas Que Eu Mais Gostaria Que Voltasse Para O Jogo Bom Gente Foi Isso Foram Muitas Coisas Que Eu Mostrei Para Vocês O Vídeo Realmente Ficou Bem Longo Mas Essa Era Proposta Não É O Que Se Fazer Eu Espero Hoje Sabe Quero Saber Qual É A Sensação De Vocês Beleza Tamo Junto Lembre Sempre De Confiar No Coração Nas Cartas E Fui